Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Nos últimos cinco anos, foram registrados 4 milhões de acidentes ou doenças do trabalho no país. As profissões com mais ocorrências notificadas são alimentador de linha de produção, técnico de enfermagem, faxineiro e servente de obras. Esta médica é pesquisadora da Fundacentro, instituição referência em pesquisas sobre segurança do trabalho. Ela adverte que a realidade pode ser ainda pior. Existe a subnotificação no mercado informal. Então, as pessoas que não têm carteira assinada, elas não têm nenhum local onde notificar esses acidentes ou doenças, a não ser o Sistema Único de Saúde. Porque o Sistema Único de Saúde, por meio do Sistema de Informação Nacional, de agravos de notificação, coletaria em tese vários agravos relacionados ao trabalho. Desde acidentes graves, fatais e mutilantes, até várias doenças relacionadas ao trabalho. Mas essa coleta ainda não é efetiva, ainda tem deficiência. O presidente Lula, no início da caravana, foi a cidade de Bagé visitar uma universidade que foi criada no seu governo. E alguns fazendeiros colocaram tratores na estrada para tentar impedir a chegada da caravana. O que acabou não acontecendo. O presidente foi à universidade, foi muito bem recebido, fez um belo debate. Mas é possível que esses fazendeiros tenham esses tratores comprados em programas desenvolvidos durante o governo Lula e o governo Dilma. Possivelmente programas subsidiados. Porque sim, durante esses governos de Lula e Dilma, foi investido fortemente, tanto na agricultura familiar, quanto na agricultura de exportação no agronegócio. É possível que na universidade que esses fazendeiros tentaram impedir a chegada do presidente Lula, muitos dos seus filhos estejam lá estudando. Filhos que antes, para poder acessar uma universidade, talvez tivessem. Talvez não, com certeza, tinham que sair das suas regiões e ir para outras cidades e até outros estados. Os números impressionam. 330 mil leitos conveniados, mais de 12 milhões de internações e 4 bilhões e 200 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano. Nada mal para quem está prestes a completar 30 anos de vida. Criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir a saúde a toda a população, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é considerado uma das maiores conquistas do povo brasileiro. Aqui em São Bernardo eu não tenho o que reclamar, não. Mudou, melhorou bastante, principalmente nessa área aqui. Eu tenho convênio médico, mas de vez em quando eu prefiro ir para o SUS. Porque o tempo é bem menor, principalmente nos prontos-socorros. Nessas três décadas foram vários os avanços. O Programa Nacional de Imunização é um desses exemplos. Responsável por 98% do mercado de vacinas do país, ele garante à população acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.